Pode seguir a sua estrela O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana, eu vejo dor No paraíso perigoso Do que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa Bete balança, meu amor Me avise quando for a hora Não ligue pra essas caras tristes Fingindo que a gente não existe Sentadas são tão engraçadas Donas das suas salas Hoje segui a tua estrela O teu brinquedo de estar Fantasiando um segredo O ponto onde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana, eu vejo dor No paraíso perigoso Do que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa Bete balança, meu amor Me avise quando for a hora Quem tem um sonho não dança Bete balança, por favor Minha vida e quando for a hora 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 Legenda Adriana Zanotto